Na hora que você diz mas, na sua frase, você já fugiu do contato com o que é que esteja acontecendo. Então, ah, tem alguma informação, né? Ou vamos dizer assim, alguém falou alguma coisa pra você que aconteceu, né? Eliana, você combinou comigo aquele horário e me deixou plantada, você esqueceu de mim. Aí eu digo assim, mas amiga, mas acontece que nessa hora tocou o telefone E aí era uma coisa importante, e entenda o meu lado E aí eu já contra-argumento, contraponho E na verdade, eu não, com esse mas, eu deixo de fazer contato com aquilo que está acontecendo Eu, eu, eu sobreponho àquilo a minha explicação e a minha autoafirmação Né? Então, o mas, ele tem a funçãozinha de nos tirar do que é Do que é, do que acontece Com explicações que a gente se dá Com justificativas que a gente se dá Com justificativas que a gente se dá Com justificativas que a gente se dá